Esta senhora tem 75 anos de idade e muita história pra contar. Viúva, mãe de três filhas e avó. Só que entre essas histórias que se transformaram em experiência de vida, uma a mais recente, ela quer tentar esquecer. Tentar, porque ainda é muito difícil tocar nesse assunto. E cada vez que lembra, não consegue segurar as lágrimas. Eu tô melhorzinha porque a minha família tá dando muito apoio, mas eu me sinto lixo. Ela esconde o rosto porque é vítima e sente vergonha do que aconteceu, mesmo não tendo culpa. Segundo a idosa que mora sozinha, ela assistia televisão por causa da insônia, quando a casa foi invadida por um homem que abusou sexualmente dela. Ele entrou, aí quando ele entrou, eu já me amou da sua, eu já não vi mais nada. Sozinha, sem poder gritar e com dificuldades, até pela idade, se tornou vítima fácil do estuprador, que usou dos meios mais covardes, incluindo a violência, para dominar e abusar da idosa. O primeiro pensamento que ele fez foi logo acabar comigo, pra me ficar desacordada. Que nem uma defunta, quando ele abriu minha boca assim, a força pra colocar não sei o que lá dentro da minha boca. Foi como eu fiquei, que nem uma defunta, sem ver nada, sem saber de nada. A mulher de 75 anos, a vítima, mora nessa rua onde nós estamos agora. Ela disse à polícia que reconheceu o estuprador na hora que ele invadiu a casa dela. Quando ele entrou, a senhora já reconheceu? Já. Já, aí depois eu não vi mais nada, porque ele já me deu o ponto de saber o que ele fez comigo. Isso porque, segundo a vítima, ele mora na mesma região que ela, em Guarujá, no litoral de São Paulo, há anos. Inclusive, conversavam com frequência. Ele sempre fazia elogios à idosa, que confessa, achava estranho. Ele falava que a senhora é muito bonita, que a senhora viaja muito, a senhora é muito bonita, a mulher é muito bonita. Ela não sabe dizer quanto tempo ele ficou dentro da casa, mas lembra bem de quando acordou do que chama de pesadelo. Seminua e com dores pelo corpo, se arrastou até o banheiro. É, me arrastei até o banheiro pra jogar aquilo tudo no chão e tomar um banho bem quente, tonta, toda machucada, com dor. Até hoje eu tô com dor no peixe, com dor no corpo inteiro. No dia seguinte, ela saiu de casa, desnorteada, e foi até a casa de uma das filhas. Muito envergonhada, contou o que aconteceu. Na delegacia, registrou o boletim de ocorrência, foi até o IML fazer exame de corpo de delito e voltou pra casa. O acusado chegou a ser ouvido na delegacia da mulher, mas nega tudo e diz que a senhora está delirando. Ele foi solto e a polícia agora aguarda o resultado do exame. Enquanto isso, a idosa de 75 anos só quer que o estuprador pague pelo que fez. Pra mim não é um ser humano. Porque se fosse um ser humano, merecia estar em cima da terra, mas não é um ser humano.